No aniversário do Vertinho, o presente foi trabalho, literalmente puxado. Mas se a gente conhece esse grupo, rolou comemoração nos bastidores, quer ver só? Já, já sim, na perna da manhã aí o pessoal judiou de mim, me pegou, deu uma vaga na cabeça, deu um soco na orelha também, mas é bom, tudo é festa, né? O pessoal aí do CAP, a família do CAP esse ano aí, com esse objetivo do acesso ano passado, agora o objetivo para o acesso do módulo 1, nessa estrela do campeonato aí, o pessoal me acolheu muito bem, então aqui construí uma família, eu só tenho que agradecer a oportunidade de estar voltando novamente neste time. Presente melhor o volante do CAP e quer mesmo ganhar é no domingo com vitória na estreia do módulo 2, ainda que sobre a sua primeira casa, o time que o revelou. Sou um profissional e estou aqui no CAP e vou fazer o melhor para que a gente possa sair com resultado positivo. Quem está em situação parecida é o Rena, o atacante do CAP diz que o time já encontrou o caminho do gol e que vai ser ofensivo sim, no modo 2. O que não está exatamente igual para o jogador que já foi do Uberlândia, é o clima e o momento pelos quais ele está passando. Passei um tempo parado, me recuperando de lesão, mas depois eu tentei dar continuidade, não consegui, agora o CAP abriu as portas para mim, para poder eu tentar mostrar aquilo que eu sempre mostrei, que é um futebol ofensivo, um futebol onde eu fiz história onde eu passei. Então, graças a Deus, eu estou aqui fazendo parte de um novo grupo, de um novo projeto e espero poder ter êxito, espero que a gente possa conseguir conquistar tudo aquilo que nós estamos almejando. O comandante do grupo não tira razão dos jogadores que querem ir para o jogo. Experiente no cenário, Luiz Eduardo acaba dando uma pista para os adversários, especialmente o primeiro, ou será só mais uma estratégia do rei do acesso em Minas? Existe adrenalina da estreia, não é porque é contra o Uberlândia, é normal isso. Depois na sequência, não, não tem problema nenhum. Mas eu acredito que a estreia te faz ser um pouco mais temeroso, vamos dizer assim, você arrisca, mas não arrisca tanto. Então eu acredito, agora depois dentro do jogo, com o momento da partida, achar o momento certo dentro do jogo, aí um pode levar vantagem.